O rap nas ruas se tornou incrivelmente popular e rentável, vendendo músicas sobre violência para o grande público jovem que nem sequer sonha em chegar perto de um gueto. Nem todas as estrelas da música são cidadãos modernos. Alguns já tiveram passagem pela polícia, isso certamente não é novo, mas agora alguns músicos levaram isso para outro patamar, ou para um buraco mais fino. Leva a dispensa, tem em todos a mesma história, por isso é que a merda fode com menos concorrência, sempre que falar da tropa fala com respeito, se não madrugo na tua borda, vou vir em forma de sombra, vou arrancar todo o teto e matar tua família que é meu. Mas a tropa tá pesada e a família não dá nada, só abraço quem me abraça, mas a fome roi tipo praga, arma branca, roupa preta, um caderno de caneta, eu sou droga que sustenta, vamos matar todos de Luanda. Atropelei as mágoas, convivi com os trocos, suportei o esforço, mas não me rebaixo, mas não sei que a vida tem altos e baixos, se me confundi cheio, eu te mato, tenho armas guardadas no meu guarda-pato. Minha foto na parede são retratos, que se a foda bofia, niga, faço trango, essa merda que eu faço é bizo, não é trago, faço a sua história, isso é um facto, vendi a alma, fiz um pacto, e não minto, e não finjo, porque essa merda é portato. Tenta com a tropa, muda a derrota, só cheira a coca na nossa volta, primeiro ruim, metemos na foca, vai pro caralho, dia tua tropa, mal tá nua, gostou da roca, não terão nada, fecharam as portas, vai pro caralho, primeiro tiro, vai pro tocota, não me sustenta, não é mocota, não é mocota. Disposto pra matança, a diferença é da tua tropa minha, que a tua tira pão e a minha leva a dispensa, têm todos a mesma história, por isso é que a merda fode com menos concorrência, sempre que falar da tropa, fala com respeito, se não madrubo na tua borda, vou vir em forma de sombra, vou arrancar todo o teto e matar tua família. Deus a tropa, tá pesada, e a família, não dá nada, só abraço, que é uma abraça, mas a fome roi tipo praga, arma branca, roupa preta, um caderno e caneta, eu sou droga, que sustenta, vamos matar todo o teto, é luanda. Muitas querem fraco, tamo da fortaleza, filhos da puta, dá um dor de cabeça, além de fraqueza, tamo da persistência, manda a fodeça, bofe, até o objetivo de tirar a tropa da sala e pão na cela, hoje eu não vou pra um best-bop, então na mesa, porque o meu filho tá à espera, que o pai chega, se eu não chegar, ninguém resolve o problema, então manda a lista, se eu já volto sem perna, sem braço, ou sem cabeça. A família tá dura, mudou decadência, somos filhos, dedões, manda a foda tua crença, nosso conteúdo, tá filho, tipo esperma, vou pra riqueza, com bruxos, tipo cheese, tipo Danny Hood, o resto vai pra merda. Nossa trava no bombo é composto por zero, nossa filha tá satisfeita por nutência, essa tropa tem cara de bola, ou tá numa, mas nós não vacilamos em vos meter, coração tá bem frio, mas sempre a bater, vamos bondar o primeiro week e se mexer, hoje eu vim com a matanga toda, pra passar o fim do mês, antes do fim do mês se fazer. Disposto pra matança, a diferença é da tua tropa minha, é que a tua tira-pão e a minha leva à dispensa, têm todos a mesma história, por isso é que a merda fode com menos concorrência, sempre que falar da tropa, fala com respeito, se não madrugo na tua borda, vou vir em forma de sombra, vou arrancar teu teto e matar tua família, quebrou. Essa tropa tá pesada, e a família não dá nada, só abraço, que me abraça, mas a fome roi tipo praga, arma branca, roupa preta, um caderno e caneta, eu sou droga, que sustenta, vamos matar todo Iteluanda. Disposto pra matança, a diferença é da tua tropa minha, é que a tua tira-pão e a minha leva à dispensa, têm todos a mesma história, por isso é que a merda fode com menos concorrência, sempre que falar da tropa, fala com respeito, se não madrugo na tua borda.